E você que está me acompanhando aqui, você quer convencer pessoas? Você quer fechar mais negócios? Você quer vender... Vitor Coach aqui, seja mais do que bem-vindo a mais um Coach Responde, feita especialmente para você que todos os dias tem um encontro marcado comigo aqui, um encontro da alta performance e da evolução. Hoje eu responderei a dúvida do Danilo Moura. O Danilo Moura, ele perguntou sobre como que ele pode convencer pessoas. Danilo, muito obrigado pela sua pergunta e continue participando aqui do Coach Responde, ok? Um abraço para você. E você que está me acompanhando aqui, você quer convencer pessoas? Você quer fechar mais negócios? Você quer vender o seu produto? Você quer vender o seu serviço? Mas você não sabe como convencer? Para você convencer as pessoas, você precisa entender como que o cérebro humano funciona. Como que o cérebro das pessoas funciona. O cérebro humano é como se ele fosse dividido em duas partes. Na parte consciente, que é chamada de neocórtex, é a parte lógica. É a parte racional. Você usa essa parte do seu cérebro quando você está fazendo um cálculo matemático, quando você está estudando física, quando você está estudando química, quando você está dirigindo um carro ou operando uma máquina de precisão, quando você está jogando xadrez e pensando de forma racional e lógica. Todas as horas que você está pensando, de forma racional e lógica, você está usando a parte racional. Ou seja, você está usando a parte consciente, a parte do neocórtex. E do outro lado, do lado inconsciente, essa é a parte emocional, que é chamada de límbico. Nessa parte do cérebro olímpico, a parte emocional é a parte, realmente, das crenças, a parte dos pensamentos. É onde fica armazenado, basicamente, as memórias que você teve na infância, quando você era criança. Quando você está dormindo, você está usando a mente emocional também. Porque o sono é uma coisa inconsciente. Quando você está sonhando, quando você está imaginando algo, Quando você... a arte, a arte também é relacionada à parte emocional. Todos os sentidos, os cinco sentidos, também é uma coisa emocional. E várias outras coisas do nosso dia a dia, que você faz, é emocional. A maioria das coisas que você faz é emocional. 95% das suas decisões é tomadas de maneira emocional. Enquanto 5% é tomada de forma racional. Tá, mas agora você deve estar se perguntando, ou melhor, perguntando pra mim, né? Vitor, tá, 5% das nossas decisões são tomadas de forma racional. Enquanto 95% são tomadas de forma emocional. E o que tem a ver, tudo isso que você falou sobre o cérebro e a tomada de decisão, o que isso tem a ver pra aumentar minhas vendas e pra, principalmente, convencer as pessoas? Bom, e aí eu te digo o seguinte, é... Sim, 95% das decisões são tomadas de forma emocional. A pessoa apenas usa a mente racional para poder... Como é que eu posso dizer? Cobrir a decisão que foi tomada de forma emocional, basicamente. Uma pessoa que fuma, ela fuma pela emoção, pela emoção ali de fumar e da sensação boa que o cigarro dá pra ela. Entendeu? E uma coisa, um cara que decide comprar uma Ferrari, quem precisa de uma Ferrari? Mas ele compra pra sentir um ventinho no rosto. Ele compra pra realmente ter mais status e por aí vai. E de forma racional, ele acredita realmente que precisa daquele carro. Mas, na verdade, é a emoção que está mandando. As nossas decisões são tomadas de forma emocional. Pra você convencer... Então, agora que vem a grande sacada. Pra você convencer o seu cliente, você precisa conversar com a mente emocional dele. Você precisa passar emoções pra ele. Não adianta... Olha como que você deve fazer. Você vai oferecer uma televisão para o seu cliente. Para o seu cliente. Não adianta você falar que a televisão tem isso, tem aquilo e por aí vai. Você precisa fazer... Como que a pessoa vai se sentir quando ela comprar a televisão. Os momentos bons que ela vai ter com a família dela. Assistindo a futebol. Assistindo a novela. Ela vai poder colocar pendrive na televisão pra poder ouvir músicas. Com a família dela em alguma festa, algum evento. Ela vai poder colocar vídeos pra poder assistir na televisão. Aquela televisão traz comodidade. Em outras palavras, a pessoa não compra uma furadeira. Uma furadeira. Ela compra o buraco na parede. Ela compra... Ela quer comprar o resultado final. Entendeu? E você precisa conversar com a mente emocional dela. Você contar uma história. Por exemplo, conte uma história bastante emocional. Usando os cinco sentidos, né? Fazendo a pessoa sentir coisas. Ver coisas. Ouvir coisas. Ter certos sentimentos. E principalmente sentimentos bons. Entendeu? Pra você convencer qualquer pessoa, você precisa usar as emoções. Usar os sentimentos. Eu preparei, especialmente pra você, um ebook gratuito. Com oito segredos da resiliência emocional. Esse ebook tá aqui na descrição. Só você clicar no link aqui na descrição. Ou nos comentários também. Onde você terá acesso a oito segredos que eu revelo pra você. Que vão impulsionar a sua resiliência. Pra você atingir mais resultado nos seus objetivos. Te esperam nos comentários também. E participe do próximo Coach Responde. Fazendo a sua pergunta. Fazendo a sua dúvida. Onde eu responderei a sua pergunta. Então vai lá. Faça a sua pergunta. E coloque a hashtag Coach Responde. Que eu te responderei no próximo ou em um dos próximos episódios. Aqui do Coach Responde. E além disso também se inscrevam nesse canal. Porque agora aqui tem episódios todos os dias. Onde eu respondo perguntas. Que as pessoas e os meus queridos inscritos mandam. Às 7 da manhã todos os dias. Tem uma nova sacada aqui. Então eu te espero aqui amanhã. Estamos juntos nessa jornada de evolução. É hora. Tá action. Bora. Tchau. Tchau.